Chama-lhe sua na fábrica Eu sei que o dia a dia desgasta a gente É uma porrada de gente que botando pilha Querendo acabar com o nosso relacionamento Mas tomar cuidado com essas falsas intrigas Guarar aí e pensar direito Pra que brigar, amor? Lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para aí e pensar direito Pra que brigar, amor? A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Isso é toque 10 Mais uma composição minha Pra tocar no seu coração E para com isso Lembra que a gente combinou Se um briga, outro faz as pazes Quando um altera a voz, o outro dá mais e covarde Eu sei que o dia a dia desgasta a gente É uma porrada de gente que botando pilha Querendo acabar com o nosso relacionamento Mas tomar cuidado com essas falsas intrigas Para aí e pensar direito Pra que brigar, amor? Lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para aí e pensar direito Pra que brigar, amor? A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Para aí e pensar direito Para aí e pensar direito Pra que brigar, amor? A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Por isso que a gente incomoda Isso é Toque 10 Na Márcia Sucesso, Malu, Batidão Sumonimedes Todo mundo falou Que o nosso amor Era pra seu demais E não era capaz Mas não ouvi ninguém E não crê nosso bem E eu acreditei E por nós dois lutei E eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se tiver você O olho onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Te amo até o fim dos tempos Isso é meu Deus Isso é meu Senhor Toque 10 É tocando o seu coração Que é o Mix Estúdio Que é o Mix Estúdio É o Mix Estúdio Que é o Mix Estúdio Que é o Mix Estúdio Se tiver você Que é o Mix Estúdio Que é o Mix Estúdio Que é o Mix Estúdio Te amo Te amo até o fim dos tempos Eu não prometi É o Mix Estúdio Que é a scor Meu bem quando chegava e vejo Já fiz as malas Que o ser é mais que ter uma vida clara Mas ela é mal bagunçada Não liga pra nada Pega a chave da nave e diz que vai sair Com meu vilada quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a paz que nós não tem fim Às vezes com estressada Às vezes sarada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio e brinda Da São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Preta Quando lembrar das treta Na primeira gaveta Tem nossas fotos em toda parte do nosso planeta Deseio com caneta Nós dois de perileta Vermelho sangue e hoje toca Você de jaqueta A cidade toda a madrugada A marcha lenta e a vida sempre acelerada Mas ela é mal bagunçada Não liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Com meu vilada quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a paz que nós não tem fim Às vezes com estressada Às vezes sarada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio e brinda Da São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou E deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você for eu vou Meu bem quando chegar vai ver já fiz as malas Que o ser é mais que ter uma vida clara Mas ela é mal bagunçada Não liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Com meu vilada quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a paz que nós não tem fim Às vezes com estressada Às vezes sarada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio e brinda Da São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou Cansado de abrir botão de roupa e descer E clé de calça, jeans, ator Sigo a hora que cansa E eu tô querendo sossegar Chega de ficar trocando energia todo dia com qualquer pessoa É tanta fala mansa E nenhuma pra me acalmar E do que adianta eu passar o rodo Se esse rodo a noite não estuga meu choro Agora eu só entrego meu corpo Pra quem vale a pena ter de novo Eu sei que o amor existe Nesse mundo de trança que vai Eu só quero a trança que fique E eu sei que o amor existe Nesse mundo de trança que vai Eu só quero a trança que fique Eu quero amar Mas sem limite É mais uma É mais uma da fábrica de sentimentos Essa pra tocar no seu coração E do que adianta eu passar o rodo Se esse rodo a noite não estuga meu choro Agora eu só entrego meu corpo Pra quem vale a pena ter de novo Eu sei que o amor existe Nesse mundo de trança que vai Eu só quero a trança que fique E eu sei que o amor existe Nesse mundo de trança que vai Eu só quero a trança que fique E eu sei que o amor existe Nesse mundo de trança que vai Eu só quero a trança que fique Eu quero amar Mas sem limites Eu só quero a trança que vai Abraçamos meus caminhoneiros E eu vou lembrar E eu quero a trança que vai Eu só quero a trança que vai E eu só quero a trança que vai Todo dia eu quero, todo dia eu espero Todo dia eu amo, todo dia eu chamo Só você E vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você Procurei, encontrei Eu amou, minha cara à metade Entreguei Te mostrei Não durmo e nem sei voar Sonhar, viver Todo dia eu quero, todo dia eu espero Todo dia eu amo, todo dia eu chamo Só você Só você E vai valer a pena mudar essa cena Amo o tempo inteiro Viver meu roteiro Só você Só você Só teu abraço tem o tamanho certo Onde eu acho Me encaixa Onde eu acho Onde eu acho Onde eu acho Me encaixa E me perco Eu vejo Eu vejo Você Onde eu acho 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 Onde eu achei O nosso abraço virou iceberg, o nosso beijo tá cheio de espinhos Na nossa cama nada acontece, cê tá sozinha e eu também sozinho Só tá faltando oficializar o que acabou Nessa casa não tem nenhum bingo de amor Só tá faltando oficializar o fim da gente É melhor um parou por aqui do que tristes pra sempre Só tá faltando oficializar o que acabou Nessa casa não tem nenhum bingo de amor Só tá faltando oficializar o fim da gente É melhor um parou por aqui do que tristes pra sempre Tua autoridade recebeu hora de parar e serão sã É seduída, é seduída Me diz qual a dificuldade de sentar e conversar O teu silêncio tá nos abaixando, só eu tô tentando nos aproximar Parece que tô tentando nos aproximar Parece que tô sendo o último a perceber que o nosso relacionamento acabou Só agora que eu me deu conta Que o seu amor esfriou É foda Seu único a continuar amando Seu único a continuar se importando Seu único a continuar se importando Se não sou tão importante assim A gente termina aqui Vamos cantar! Me diz, com a dificuldade pra sentar e conversar O teu silêncio tá nos afastando Só que eu tô tentando nos aproximar Será que eu sou o último a perceber Que o nosso relacionamento acabou Só agora que eu me der conta Que o seu amor esfriou É foda Ser o último a continuar amando Ser o último a continuar se importando Se não sou tão importante assim É foda É foda Ser o último a continuar amando Ser o último a continuar se importando Se não sou tão importante assim A gente termina aqui Só pra te ver feliz É foda É foda, hein? Sucesso! É foda, né? 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 A gente esbarra Não sei se eu te encaro ou se vira cara Assim tu me deixa sem graça Tu passa, não fala, mas olha no mundo Deixando a vontade de sentir teu corpo de novo E eu sei que tu me quer, tu só não abre o jogo Teu sinais tá confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando sua língua deixa minha língua presa Teu sinais tá confundindo minha cabeça Teu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando sua língua deixa minha língua presa Paredinho da Fábrica Isso é Toque 10 da Pássima Enchei uma gaveta reservada pra guardar seus esquecidos Quando você vai lá em casa Obligo ouvindo seus áudios antigos que uma hora traz O coca que me traz falta Cada hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te pressionar Mas é impressionante Você me fez amar Eu era o mala dos porta-mala De esparador de alame abrindo de lata Falia nada Sua patonsada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-mala De esparador de esparador de alame abrindo de lata Falia nada Falia nada Sua patonsada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noitada Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te pressionar Mas é impressionante Você me fez amar Eu era o mala dos porta-mala De esparador de alame abrindo de lata Falia nada Sua patonsada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-mala De esparador de alame abrindo de lata Falia nada Sua patonsada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noitada Menos um maluco na noitada Alô Rafa, Vitória Manda abração pra minhas páginas Rocha vídeos e pegue estados Abraço No escuro da minha vida você foi eu só Nesse mar tão turbulento você foi meu farol Se eu sou quem eu sou É porque você chegou e arrumou a bagunça e o cal Meu milagre mais real Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçado de pessoa Por tantas ondes que eu passei juntando as mãos Pedindo a Deus pra mim mandar direção Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçado de pessoa Por tantas ondes que eu passei juntando as mãos Pedindo a Deus pra mim mandar direção Deus é muito bom Ouviu minha oração Deus é muito bom Quando o seu coração O escuro da minha vida você foi eu só Esse mar tão turbulento você foi meu farol Se eu sou quem eu sou É porque você chegou e arrumou a bagunça e o cal Meu milagre mais real Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçado de pessoa Por tantas ondes que eu passei juntando as mãos Pedindo a Deus pra mim mandar direção Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçado de pessoa Por tantas ondes que eu passei juntando as mãos Pedindo a Deus pra mim mandar direção Deus é muito bom Ouviu minha oração Deus é muito bom Quando o seu coração Em nome da MP Produções Isso é Toque 10 A Págrina 100 vezes E o seu Toque 10 Vem de ação A loja do povo Trigurico, Manu e Everton Não tá dando certo Vamos terminar Venho aqui em casa Suas coisas buscar Aproveito e traz as minhas Que ficaram aí também Mas quando chega aqui Começa a chorar Pergunta se tem certeza Que quer terminar Aí eu te abraço Pra te consolar E tu abraço Encosta a boca Morde e tira Minha roupa Pega e me ama É toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída Ela quer levar Meu moletom com ela Só pra eu ir Na casa dela buscar Ela foi embora Com meu moletom E pra judiar Deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta Tem o perfume dela Agora nunca mais Eu vou lavar ela Ela foi embora Com meu coração E na camiseta Tem o brigo dela Você vai voltar De novo De novo Vai esquecer Algo pertence Pra ver aqui Me rei E tu abraço Encosta a boca Morde e tira Minha roupa Pega e me ama É toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída Ela quer levar Meu moletom com ela Só pra eu ir Na casa dela buscar Ela foi embora Com meu moletom E pra judiar Deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta Tem o perfume dela Agora nunca mais Eu vou lavar ela Ela foi embora Com meu coração E na camiseta Tem o brigo dela Você vai voltar De novo De novo Vai esquecer Algo pertence Pra ver aqui Me rei É a desculpa Perfeita Esquecer Alguma coisa Vai eu não te esquecer A escola do amor A gente é o infinito Eu sou seu beija-flor E você é a flor Eu mais admiro A dificuldade Você ficou aqui Quando eu não era nada Acreditou em mim E a gente conseguiu Hoje vivemos sonho Mais do que real Com carro, gol, o caso E nossos filhos Correndo pelo quintal Esse é o desejo Esse é o desejo de qualquer casal Hoje vivemos sonho Mais do que real Com carro, o novo, o caso E nossos filhos Correndo pelo quintal Esse é o desejo Esse é o desejo de qualquer casal Esse é o desejo de qualquer casal A escola do amor A gente é o infinito Eu sou seu beija-flor E você é a flor Eu mais admiro Na dificuldade Você ficou aqui Quando eu não era nada Acreditou em mim E a gente conseguiu Hoje vivemos sonho Mais do que real Com carro, o novo, o caso E nossos filhos Correndo pelo quintal Esse é o desejo de qualquer casal Hoje vivemos sonho Mais do que real Com carro, o novo, o caso E nossos filhos Correndo pelo quintal Esse é o desejo de qualquer casal Esse é o desejo de qualquer casal É mais uma Na fábrica Hoje eu acordei Com a vontade de mandar um texto Do tamanho do mundo Mas eu não mandei Escrevi Que apaguei Escrevi Que apaguei Nem eu sei Quantas vezes o meu dedo foi do enviar E eu desviei Somando o que eu penso A gente não volta Aí a foto dela some na hora Se eu conheço bem Aquela rancorosa Vai ter copo Vai ter foto Com legenda Vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Relar Eu descendo É que às vezes a vontade dá De mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar Relar Eu descendo É que às vezes a vontade dá De te mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que aconteceu comigo Sou um covarde assumido E o medo de te perder Os meus argumentos começam perdendo Aí quem diz que eu envio Somando o que eu penso A gente não volta Aí a foto dela some na hora Se eu conheço bem Aquela rancorosa Vai ter copo Vai ter foto Com legenda Vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Relar Eu descendo É que às vezes a vontade dá De te mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar Relar Eu descendo É que às vezes a vontade dá É que às vezes a vontade dá De te mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que aconteceu comigo Sou covarde assumido E o medo de te perder Os meus argumentos começam perdendo Aí quem diz que eu envio Eu tava certo Que o amor era pros outros Não era pra mim Um cara esperto O fechado no meu canto Eu só vivia assim Entre uma boca e outra Uma dose e outra Toda madrugada Dessa vida louca Nem passou pela cabeça Eu me apaixonar Eu esbarrei no seu olhar Tropecei no seu pecho Coleu o roxão Que meia língua Foi na ponta do queixo Acerta de jeito Ela é eu na sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Eu esbarrei no seu olhar Tropecei no seu peixe Coleu o roxão Que meia língua Foi na ponta do queixo Acerta de jeito Ela é eu na sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Como é que a gente fica? Trua um pouco e outra, uma dose e outra Toda madrugada, essa vida louca Nem passou pela cabeça, eu me apaixonar Eu esbarrei no seu olhar Trovecei no seu beijo, com meu rosto eu queimei a língua Foi na ponta do queixo, assenta de jeito, era eu na sua vida Pensa, explica como é que a gente fica Eu esbarrei no seu olhar Trovecei no seu beijo, com meu rosto eu queimei a língua Foi na ponta do queixo, assenta de jeito, era eu na sua vida Pensa, explica como é que a gente fica Como é que a gente fica Quanto eu pago a contar do quadro Cê vai secando seu cabelo molhado Logo em seguida a gente vai sentindo ao posto que você Eu sou seu cabelo O celular na mão e o olhar de arrependida Só no contato amor Foram doze mensagens, cinco ligações perdidas E antes de descer Confere no espelho Olha pro pescoço e vê se não tem nenhum roxo Me pergunta se na roupa ficou minha cheia Dá um beijo rápido e fala adeus E sai da minha vida cantando, entendeu? Eu tô no pátio do posto Louco, 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 louco Ela voltou pro outro Coração no puro ódio Eu fingindo costumbre Vou a estrazar com alguém De outro alguém não pode ter ciúmes Não pode ter ciúmes Fala meu parceiro, pagodeiro, paredão Pagodeiro, paredão, bosta Faz um grande abraço pra minha equipe Sente o grave Vamos juntos, bora E antes de descer Confere no espelho E olha pro pescoço e vê se não tem nenhum roxo E me pergunta se na roupa ficou minha cheia Me dá um beijo rápido e fala adeus E sai da minha vida cantando, entendeu? E eu tô no pátio do posto Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração no puro ódio Eu fingindo costumbre Mas transar com alguém De outro alguém não pode ter ciúmes Eu tô no pátio do posto Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração no puro ódio Eu fingindo costumbre Mas transar com alguém De outro alguém não pode ter ciúmes Não pode ter ciúmes Em nome da MP Produções Isso é top 10 Diz de volta ao meu amor E faz falta ao teu calor Me sufoca a solidão Meu coração se enganou Não existe outro amor Não passou de ilusão Onde anda? Onde está? Sabe a falta que me faz Por favor volte pra mim Te imploro Só nos tem você aqui Meu amor Oh, meu amor Sou um louco sonhador E no jogo do amor Desde o meu coração Desde o meu coração Se acaso te feri Se ilusisse uma doença Não foi a minha intenção Entreguei Ao teu amor Não soube te dar valor Choro sem você aqui Eu choro Por tão pouco te perdi Por tão pouco te perdi Meu amor Oh, meu amor Oh, meu amor Meu amor Oh, meu amor Sou 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 meu amor Onde anda? Onde está? Sabe a falta que me faz Por favor volte pra mim se implorou Por tão pouco te perdi Meu amor Oh, meu amor Meu amor Oh, meu amor Chora pra Pachimora! 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 Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas o metade não escapou do seu olho Ela cismou com o contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Mande um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê tem mesmo nada a ver Mande um oi aí pra eu ver Ela falando com você Você tá a uma mensagem De provar o que você valeu de me perder Aí não teve o que fazer Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas o metade não escapou do seu olho Ela cismou com o contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Mande um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê tem mesmo nada a ver Mande um oi aí pra eu ver Mande um oi aí pra eu ver Ela falando com você Você tá a uma mensagem De provar o que você valeu de me perder Aí não teve o que fazer Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Eu tô ligado nesse sorriso Nas curvas do teu corpo eu ando perdido Enfeitiçado no teu beijo, pronto de perder seu cheiro Eu imaginava a aliança no dedo Eu não fazia planos pra deixar a vida de solteiro Até você chegar E aí, teu beijo mudou minha conduta Quem não se apegava hoje gruda Como é que fica a minha postura? E aí, teu beijo mudou minha conduta Quem não se apegava hoje gruda Como é que fica a minha postura? Se eu tô ligado nesse teu sorriso Nas curvas do teu corpo eu ando perdido Enfeitiçado no teu beijo, pronto de perder o sossego Eu nem imaginava a aliança no dedo Eu não fazia planos pra deixar a vida de solteiro Até você chegar E aí, teu beijo mudou minha conduta Quem não se apegava hoje gruda Como é que fica a minha postura? E aí, teu beijo mudou minha conduta Quem não se apegava hoje gruda Como é que fica a minha postura? 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 Aí, ô rapaz Vai me derrubar isso todo Deus abençoe Gente, você me desbota, mulher Vem embora, né, mulher Aê, rapaz Ó, boa lá Ela começa, ela termina Ela não transa, ela ensina Se não for pra ser amor da vida Ela nem vai Ela sabe a diferença O que rola, o que compensa Ela é tensa, ela é intensa Até demais Ela é princesa, ela é tranqueira Ela é segunda, é sexta-feira Se ninguém fizer ela feliz, ela se faz Se cê ama, ela te ama Se cê trai, ela te traz Não feita, se não aguenta a briga Do beijo pra terapia Saudade pra abstinência Hoje é sua, ontem foi minha Amanhã só Deus sabe o que ela pensa O pra sempre dela O pra sempre dela sempre tem vida A cor, ninguém segura Uma mulher segura 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 Ela começa, ela termina Ela não transa, ela ensina Se não for pra ser amor da vida Ela nem vai Ela sabe a diferença O que rola, o que compensa Ela é tensa, ela é intensa Até demais Ela é princesa, ela é tranqueira Ela é segunda, é sexta-feira Se ninguém fizer ela feliz, ela se faz Se você ama Se você ama, ela te ama Se você trai, ela te traz Não feita, se não aguenta a briga Do beijo pra terapia Saudade pra abstinência Hoje é sua Hoje é sua Ontem foi minha Amanhã só Deus Sabe o que ela pensa O pra sempre dela Sempre tem vida A cor, ninguém segura Uma mulher segura Ninguém segura Uma mulher segura Não feita Se não aguenta a briga Do beijo pra terapia Saudade pra abstinência Hoje é sua Ontem foi minha Amanhã só Deus Sabe o que ela pensa O pra sempre dela Sempre tem vida A cor, ninguém segura Uma mulher segura Ninguém segura Uma mulher segura Não, 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 não Eu não sei Meu coração pra ele deixar de apanhar Nessa relação E eu sou pra que tu liga Só não sei por que eu volto Não vale o real Não sei por que te dou valor Com quantos não se faz um acabou Meu sonho é que o celular trava Quando você ligar Procurar a chave pra sair e não achar Digitar seu endereço e cancelar Meu sonho é que o álcool resolvesse a saudade da gente Que meu coração não fosse tão inconsequente Que o meu até nunca durasse pra sempre Atenção, senhoras e senhores, com vocês Quem dera existisse uma medida protetiva pro meu coração Pra ele deixar de apanhar Nessa relação Eu sei pra que tu liga Só não sei por que eu volto Não vale o real Não sei por que te dou valor Com quantos não se faz um acabou Meu sonho é que o celular trava Quando você ligar Procurar a chave pra sair e não achar Digitar seu endereço e o Uber cancelar Meu sonho é que o álcool resolvesse a saudade da gente E meu coração não fosse tão inconsequente E meu coração não fosse tão inconsequente Que o meu até nunca durasse pra sempre Meu sonho é que o celular trava Quando você ligar Procurar a chave pra sair e não achar Digitar seu endereço e o Uber cancelar Meu sonho é que o álcool resolvesse a saudade da gente E meu coração não fosse tão inconsequente E meu coração não fosse tão inconsequente Que o meu até nunca durasse pra sempre Obrigado, Priscila, sim! Obrigado, Mil, Tinho, Toque 10! Que honra, velho, obrigado demais! Posso sair sozinho, mas a aliança nunca sai do tempo Meu confinamento é aberto de mão Nem minha bochecha chega perto de o meu Eu fecho a cara pra quem abre um sorriso com segundas intenções Eu faço questão de atender todas suas vinte ligações Pra ouvir você falar alto suas palavras baixas com pior acusações Era pra eu ser daqueles que escondem a aliança A primeira cantada vai parar na cama E que chega em casa cheirando a motel Mas eu só sei ser fiel Era pra eu fazer suja nessa forma Veja a metade do que se reclama Fazer merda que não limpa com papel Mas eu só sei ser fiel Ô, meu sim! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! O que, sr. Mulher só dá valor ao homem que não presta Por isso que eu tenho oito mulheres Só aqui na Bahia Eu tô só fiel, sr. Mas mulher não dá valor ao homem, o sim! Eu fecho a cara pra quem abre um sorriso com segundas intenções Faço questão de atender todas as vinte ligações Pra ouvir você falar alto suas palavras baixas e acusação Era pra eu ser daqueles que escondem a aliança Na primeira cantada vai parar na cama Que chega em casa cheirando a motel Mas eu só sei ser fiel Era pra eu fazer suja essa fama Veja a metade do que se reclama Fazer merda que não limpa com papel Mas eu só sei Era pra eu ser Daqueles que escondem a aliança Na primeira cantada vai parar na cama Que chega em casa cheirando a motel Mas eu só sei ser fiel Era pra eu fazer suja essa fama Beijo a metade do que se reclama Fazer merda que não limpa com papel Mas a gente só sabe ser fiel rapá Eita milcinho, toque dez Toque dez não, toque mil Ele é boné e perdão Ele já faz o melhor no Brasil do que respeitar Eita menino, é o Tocantins e a Bahia Juntos Juntos e misturados Tá no grado Tá no grado Eu sou mágoas, marcas No meu corpo e no meu coração Ainda tô na fase de superação Sentado no almejo Um copo de cerveja Um cigarro aceso Não me responsabilizo Se o seu contato acerta meu dedo Se por acaso eu te ligar de madrugada Não deixar meu coração se iludir Recusa e recusa Não sou eu ligando É só a minha saudade Que tá com muita saudade de ti Recusa e recusa Te peço pelo amor de Deus Não deixe eu recair Atenção, senhores e senhores, com vocês Eu chamo ele Alolá de São Perino A fábrica de sentimento O meu nome é senhor Aê, alba Sentado na mesa Um copo de cerveja Um cigarro aceso Não me responsabilizo Se o seu contato acerta meu dedo Se por acaso eu te ligar de madrugada Não deixar meu coração se iludir Recusa e recusa Não sou eu ligando É só a minha saudade Que tá com muita saudade de ti Recusa e recusa Se por acaso eu te ligar de madrugada Não deixar meu coração se iludir Não deixa meu coração se iludir Recusa e recusa Não sou eu ligando É só a minha saudade Que tá com muita saudade de ti Recusa e recusa Recusa e recusa Te peço Te peço Pelo amor de Deus Não deixa eu regalir A fábrica de sentimento Se o feriador Não deixa eu regalir Não deixa eu regalir Amor de Deus 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 Eu não fico legal, minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer, no final lembrar você E agora? Eu tô sendo solteiro, forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você aqui comigo do lado Eu tô na bagaceira, mas não sou bagaço Eu tô sendo solteiro, forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você aqui comigo do lado Eu tô na bagaceira, mas não sou bagaço Não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saio, mas eu não fico legal, minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer, no final lembrar você E agora? Eu tô sendo solteiro, forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você aqui comigo do lado Eu tô na bagaceira, mas não sou bagaço Eu tô sendo solteiro, forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você aqui comigo do lado Eu tô na bagaceira, mas não sou bagaço Eu tô na bagaceira, mas não sou bagaço Eu tô na bagaceira, mas não sou bag 여기에 choque Eu tô safari, mas não sou bagaço Eu tô safari, mas não sou bagaço Eu tô safari, mas não sou bague Ei, brother, que cara de pau essa sua Mal conhece a mina e já tá pedindo fotos íntimas Essa aí você não engana, ela é moça de família Ela não quer aventura, ela quer um amor pra toda vida Ela não é mulher de esquema, respeita ela ou ela te bloqueia Ela não vai te mandar nudes pra viralizar Ela não quer fama, ela quer casar Ela não é mulher de esquema, respeita ela ou ela te bloqueia Ela não vai te mandar nudes pra viralizar Ela não quer fama, ela quer casar Essa não é mulher de esquema, é mais uma do carreiro Ei, brother, que cara de pau essa sua Mal conhece a mina e já tá pedindo fotos íntimas Essa aí você não engana, ela é moça de família Ela não quer aventura, ela quer um amor Pra toda vida Ela não é mulher de esquema, respeita ela ou ela te bloqueia Ela não vai te mandar nudes pra viralizar Ela não quer fama, ela quer casar Ela não é mulher de esquema, respeita ela ou ela te bloqueia Ela não é mulher de esquema, respeita ela ou ela te bloqueia Ela não vai te mandar nudes pra viralizar Ela não quer fama, ela quer casar Essa não é mulher de esquema Esse canal tem tudo a ver com você É o melhor e doa em quem doer De Aracaju pra o mundo inteiro escutar E nossa sede agora é imprópria Vai tocar teu coração, boa música e formação Se inscreva e comece a comentar Dê seu like de uma vez, deixa aqui o seu gostei Pra que o nosso canal venha melhorar Esse canal tem tudo a ver com você É o melhor e doa em quem doer De Aracaju pra o mundo inteiro escutar E nossa sede agora é imprópria Vai tocar teu coração, boa música e formação Se inscreva e comece a comentar Dê seu like de uma vez, deixa aqui o seu gostei Pra que o nosso canal venha melhorar Dê seu like de uma vez, deixa aqui o seu gostei Pra que o nosso canal venha melhorar Dê seu like de uma vez, deixa aqui o seu gostei Pra que o nosso canal venha melhorar Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Que nem assim dá pra chamar Pois ela não me atende E ainda pra piorar Partiu balada, acabou de postar E eu tô como, eu tô como Tô nessa cama vazia, numa noite tão fria Chorando aqui por alguém, que anda me congelando O cobertor e o colchão é que tá esquentando Tô nessa cama vazia, numa noite tão fria Chorando aqui por alguém, que anda me congelando O cobertor e o colchão é que tá esquentando Meu coração Tá chovendo no meu olhar, encharcando minha lochecha Escorrendo pro celular, molhando nossa conversa E nem assim dá pra chamar, que nem assim dá pra chamar Pois ela não me atende, e ainda pra piorar Partiu balada, acabou de postar E eu tô como, eu tô como Tô nessa cama vazia, numa noite tão fria Chorando aqui por alguém, que anda me congelando O cobertor e o cobertor e o colchão é que tá esquentando Tô nessa cama vazia, numa noite tão fria Chorando aqui por alguém, que anda me congelando O cobertor e o colchão é que tá esquentando Meu coração Meu coração